Howdy pessoas, eu sou o Pedro e estamos aqui no nosso oitavo episódio do nosso detonado de Crash 1 E vamos começar Toxic Waste pela terceira vez Porque essa é a terceira vez que eu tenho que gravar esse vídeo Tenho que gravar numa quinta, não deu certo Tenho que gravar numa sexta, não deu certo E agora eu vou tentar gravar na segunda de novo Mas bem, essa é uma fase que eu vou ter que ficar bem calado Porque ela é difícil Tipo, pra mim pelo menos ela é difícil pra caralho E... É, eu vi um vídeo que o cara passou essa fase de moleza, sem aquaco Mas eu vou passar essa fase com aquaco Fui lá na primeira fase, porque eu não consigo passar essa fase sem aquaco Eu não tenho como fazer isso sem aquaco O começo da fase até que é fácil Porque por enquanto já tá vindo esses barris giratórios O problema é quando começar a vir os barris que pulam Aí eu estou fudido Bem, a gente chega aqui Sem levar dano, por favor Isso garoto Calma 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 Tá Por enquanto eu acho que não vem nenhum que pula É só giratório Por enquanto Sim, é só giratório Por enquanto Vocês estão vendo que tem tipo um tempinho de loading Pra poder Chegar Os barris Então a gente tem que puxar nessa fase aqui Eu acho que a partir daqui já começa os barris que pulam Creio eu Sim, eu tava certo Merda Levei um dano Tudo bem Agora eu tenho que correr Foda-se Foda-se Vou pegar a gema depois Pego a gema depois Pego a gema depois Oi Dois Calma Bônus Ok Ok Vocês viram que eu quase passei a fase de primeira Pois é Eu tô meio que surpreso disso Puta merda Sai correndo Sai correndo Isso Porra Aí 10% Não 60% Caralho 5% sua fase Ok 60% do jogo Completo Bom Ah sim Sim Vocês tão vendo ali que eu tenho um Eu criei um save de reverte moon back to nature Porque é um jogo que eu gosto Eu tô jogando ali de vez em quando É isso Ah mas não passamos a fazer ainda Volta crash Isso É Pois é Duas mortes Já Como que eu passo isso Ok Eu vou ter que passar nesse episódio Né Um Dois Tá bom Eu não sei Não sei o que eu faço Porque eu tô sem aquaco Ah pronto É isso que eu tenho que fazer É isso que eu tenho que fazer Ok Consegui Consegui Eu tava com dificuldade Pra passar essa fase Mas eu consegui Eu consegui Eu consegui E eu vou lá na primeira fase Vai ter um corte agora Ok Corte feito Peguei dois aquacos E acabei conseguindo pegar uma vida E pin Ai não É chefe Puta que pariu Esse chefe não é difícil Que eu me lembre Eu só tenho que lembrar o padrão dele Ok O Crash ele fica aqui atrás Das coisas Ok Ele atira Daí ele passa aqui pro Aí Esse é o momento de dar dano nele Ok Calma 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 Eu sei que dá pra dar vários danos nele Enquanto ele tá vindo aqui Isso Dá pra fazer isso Puta que pariu Calma 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 Ai Quase que eu levo dano Ai consegui Dar um dano nele Ok Esse chefe não é difícil Não é difícil Só tenho que Tomar cuidado Calma Calma Isso Agora fica aqui Crash Isso Daí ele vai Ali pra cima Atira Matei Ok De primeira Ok Ele ataque O pinstripe é fácil Que bom É Comparando com o último chefe O pinstripe É bem fácil Ok Estamos tendo Estamos tendo progresso The high road Oooooooou Eu acho que eu sei que fazer essa Eu tô com medo The high road O caminho alto A rota alta Ai não É mais uma dessa E cadê os meus aquacos Não sei Mas olha O que que tem nessa fase Gente Olha isso Um Dois Três É isso que tem nessa fase Tão vendo Como eu amo essa fase Eu amo fase de 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 Ponte Eu amo fase de ponte Eu amo fase de ponte São as melhores fases desse jogo Não é mesmo São as melhores fases desse jogo As melhores Um Dois São Três São duas Eu poderia tá continuando Eu poderia tá continuando Essa vai ser a minha última tentativa Tentando fazer esta merda De fase Ok Minha última tentativa O que Ah Tinha gelo Ali Velho Quando eu for fazer Esta merda Pegando tudo Eu estou fudido Principalmente Por causa daquela parte Ali do começo E na outra fase de ponte Tem uma Igualzinha No fim Eu moro esmagado Então Desculpem Se eu demorar na edição Gente Ninguém mandou Eu ser burro E morrer pra caralho Não é que eu sou burro É que eu jogo mal Tem uma grande diferença Mas eu sou burro também Ai Ai E também porque eu tô falando Também tem essa Estar falando Enquanto grava É Diferente De você só Jogar Ou gravar Só jogando Ai meu Deus Ok Pelo menos vai ter Mais um save Né Eu tô Eu tô gravando A 8 minutos Isso É bom Não Puta que pariu Se eu for Uma igual O idiota Quando eu estiver pegando As gemas Eu acho que eu não vou Pegar as gemas Né Ih Já Já caguei Tudo Pois é Por que que não tem Mais nenhuma fase Dessa na franquia Crash inteira Porque eles perceberam Que essas fases São horríveis O que eu fiz O que eu Fiz Ok Eu estou fudido Muito Vai dar game over 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 Eu não vou ter meu save Eu vou ter que passar o pinstripe de novo Eu vou ter que passar o pinstripe de novo Então Como vai a vida Como vai a vida Gente A do Crash Ele já perdeu Está perdendo todas O Crash daqui a pouco Não vai ter mais vida Para contar Ui Eu tinha até esquecido Qual que era o nome Desse episódio Ah lembrei Lembrei É que eu tenho que gravar Esse episódio tantas vezes Que eu tinha até esquecido O que que era para ser Esse episódio aqui Qual que era o seu título Então Enquanto eu estava renderizando O último Episódio de Pokémon Randomize Pokémon Yellow Randomize Neus Lock Challenge Eu estava no tédio Eu pensei O que que eu posso fazer Eu lembrei que eu estava assistindo Star Wars As Forças do Mal E eu já estava Tipo na última temporada E eu tinha parado Porque sei lá Eu acho que eu não tinha saído Todos os episódios ainda Daí Já tinha saído faz um mês Todos os episódios Daí eu falei Ah falta poucos episódios Vamos assistir Assisti Chorei no final Adorei o final Falando sério Eu adorei Assistam Star Wars As Forças do Mal É um ótimo desenho E Tem uma acreditação social Muito Foda Então É isso Vamos continuar isso aqui O título do episódio Já está feito Oi Oi 10 minutos gravando Eu tenho que Se bem que vai ter corte né Nossa Eu fui trollado pelo Filhote de Cruz Credo Filhote de Cruz Credo Me trollou Eu amo essa fase Gente Ai mas como eu amo Como eu amo essa fase Gente Essa fase é uma maravilha Vocês não concordam Que essa fase é uma maravilha Nossa velho Essa fase é uma maravilha E essa fase vai estar pronta Pra acabar Não Oi Calma Calminha Ok A gente tem que vir aqui Esperar Ele andar Ok Vai Provavelmente vai ter outro javali Daqui em algum lugar Ok Checkpoint Uma vida Eu não sei se a vida zero conta Ou seja Eu Tô Fudido Lá vou eu Ok Tá indo Calma Ok Ah Vocês estão vendo Isso Isso aqui né É Tem até isso Nessa fase aqui Trololô Tem Trololô Nessa fase aqui Tá cheio de negocinho Que bom que tem sombra Se esse jogo não tivesse sombra Ele seria um Esse jogo seria pior Esse jogo já é Dark Souls De PS1 E ele Se não tivesse sombra Seria pior Que bom que ele tem sombra Ai velho Eu podia estar muito jogando o remake né Podia Mas por que que eu não jogo remake Porque o meu PC não aguenta Eu não tenho dinheiro Ok Mas tudo bem Temos aqui mais um save pra gente 64% Ok Tamo avançando Tamo avançando Isso é muito bom Tamo avançando Eu tô há 12 minutos gravando Ok O problema dessa última ilha É que ela tem fase difícil Pra Caralho Tipo pra caralho Pra caralho Puta que pariu Puta que pariu Ok Ok Pronto Passei Agora Três minutos de vídeo Acho que dá tempo de mais uma fase Ou eu posso tentar pegar a gema Sleep Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Eu não vou fazer essa porra Eu não vou fazer essa porra Eu não vou fazer essa porra Cadê a fase que eu quero Cadê a fase que eu quero The Lost City Essa fase que eu quero fazer Essa fase que eu tenho que fazer Ela me dá uma gema colorida E eu preciso dessa gema Eu preciso dessa gema Vocês lembram que eu morri tipo de idiota Nessa fase aqui né E eu provavelmente Vai acontecer a mesma coisa Como acabou de acontecer Eu vou na primeira fase pegar 4 Caracoo Ah não Ah não Ah não Ah não Eu vou morrer Eu quero morrer Eu quero muito morrer Puta que pariu Como eu sou burro Ai puta que pariu Eu tava na fase Consegui Yes 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 Gema verde Gema verde Pega Gema Que Que caixa Eu esqueci Eu esqueci uma caixa Eu esqueci uma caixa Eu esqueci uma caixa Eu quero chorar Eu quero chorar Eu quero chorar Eu vou ter que fazer Essa fase inteira de novo Eu quero chorar 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 Eu não sei o que eu fiz Diferente Mas eu consegui dessa vez Ok 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 Gema verde 9 gemas 65% E eu já vou pegar E eu já vou pegar A gema Da fase Que abre com a gema verde Eu acho Eu acho que é a segunda fase Eu acho Eu acho que é a segunda fase do jogo Eu não me lembro Estamos tendo progresso Eu tô feliz Agora eu tô feliz Ai meu Deus do céu Rolling Stones Não acho que eu 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 acho que é a Jungle Rollers Jungle Rollers A segunda fase do jogo Você precisa de uma gema que você pega na segunda ilha Ai eu tô feliz Ai eu tô feliz Eu tô feliz Que tá tendo progresso Eu tô com 35 minutos de arquivo bruto Provavelmente a minha primeira ida lá na The Lost City Eu vou cortar tudo Só mostrar o final Deu Deu literalmente Perdendo toda a esperança Da humanidade que eu tinha Porque faltou Eu fiz um Unbox Missing Eu fiz um Unbox Missing Ai não Ai não Unbox Missing Ai não Ai não Eu não acredito que eu fiz isso Eu não acredito Por que velho Eu nunca passei por isso Por que Tudo bem Tudo bem Pelo menos Com isso Eu já sei uma cena que vai pro Melhores do Canal 2019 Que por sinal Eu já estou editando Sim eu já estou editando o Melhores do Canal 2019 em julho Porque sim Olha aqui A gema A maldita gema Que faltava Agora a gente pega essas porrinhas Aproveitando a invencibilidade Da gente Tá bom Eu não sei o que eu fiz ali Calma Muita calma Não tem chance de morte aqui A gente só sobe Ok Pega essas Três vidas Eu estou com vinte E duas vidas Eu vou perder todas Na próxima vez que eu carregar o jogo É por isso Que esse jogo Tem um sistema de save horrível Tem um sistema de save horrível Você perde as vidas Você tem que rejogar a fase anterior Mesmo já tendo pegado a gema O sistema de save Desse jogo É horrível E no remake foi arrumado Graças a Deus Esse jogo deixou de ser Dark Souls No remake E você não precisa passar todas as fases no remake Para pegar as gemas Você só precisa passar as fases de gema colorida Como a The Lost City The Lost City tem que ser passada de primeira De primeira entre aspas Porque se você morrer você pode sair e entrar na fase Mas é Ai meu Deus do céu Velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calminha Pedro Sua garganta está doendo Sim Eu sei que está doendo sua garganta Mas Você consegue Você consegue Você consegue Calminha Ah essa fase sim Eu buguei por um minuto Eu buguei por um segundo Mas essa fase sim Eu já peguei gema verde Eu estou confundindo com a fase de gema azul Mas eu consegui 66% Nossa como eu estou feliz Como eu estou feliz 10 gemas de 26 24 fases de 36% 32 O meu sofrimento Dá para começar Porque gemas nesse jogo São o demônio Eu vou tentar fazer mais uma vez Aquela fase Eu vou tentar fazer de novo a Toxic Waste Porque eu estou com vontade Eu vou só pegar um aquaco aqui no começo Um aquaco aqui no começo É tudo o que eu preciso Pronto Agora eu vou provavelmente acelerar E vou tentar passar aquela parte Se eu não conseguir Eu só vou mostrar as mortes Só vou mostrar a morte Porque eu vou passar Eu vou tentar só uma vez E é Eu consegui fazer esta proeza Merda Merda Colorida Merdas Merdas Merda Merda AAAAAAHHHHHHHHHHHHHH Vamos lá. Vamos lá. Yes. 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 Graças a Deus. Graças a fucking Deus. Eu consegui com essa merda. Eu consegui fazer essa merda. Eu consegui terminar essa porra dessa fase. Eu consegui fazer essa porra dessa fase. Me dá essa gema azul que eu mereço. Me dá essa gema azul que eu mereço. Graças a Deus. Eu nunca mais vou precisar fazer essa porra dessa fase. Eu nunca mais vou precisar fazer essa porra dessa fase. Nunca mais. Nunca mais Eu nunca mais vou precisar fazer Esta merda de fase Eu só tenho uma mensagem Pra essa fase Eu só tenho uma Mensagem pra essa fase Sabe que mensagem é essa? Essa é minha mensagem pra essa fase Essa é minha mensagem Pra essa fase Essa é a minha mensagem pra essa fase Vai tomar no cu quem fez essa merda Achou que era uma boa ideia Pelo amor de Deus Ainda bem que eu peguei essa porra Graças a Deus, pelo amor de Deus Bem, depois de um pequeno rage Bem, é isso Tamo com 68% no jogo Pelo menos eu acho que é isso Então Eu tô com 56 minutos de arquivo bruto Então, é Bye, adios, sayonara E no próximo episódio Vamos começar Slippery Climb É uma das piores fases do jogo Bye, adios, sayonara Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma